Música Domingo foi de transferência de presos da colônia penal agrícola de Campo Grande. Eles foram levados para o centro penal agroindustrial da Gameleira, inaugurado no dia 10 de maio. A partir de agora, os detentos vão poder desenvolver atividades agrícolas, o que antes não era feito. A transferência dos 480 presos começou pela manhã e seguiu até as 2 da tarde na colônia penal agrícola de Campo Grande. Com clima tranquilo, os policiais fizeram um pente fino enquanto os internos foram levados para os ônibus. O prédio foi completamente esvaziado. Na saída do comboio, viaturas da polícia militar e do SIGCOI garantiram a escolta. Hoje, então, nós estamos ativando plenamente a Gameleira, coisa que já estava acontecendo há 3 meses, com 40 internos que já estavam plantando, trabalhando lá. O novo semiaberto conta com 6 mil metros quadrados de área construída. A estrutura vai atender os internos do semiaberto urbano da capital, da colônia penal agrícola e ainda os presos que estavam temporariamente em dois irmãos do Buriti. A Secretaria de Segurança ainda não sabe o que fazer com o antigo prédio. Uma das possibilidades consideradas pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública é de transformar o antigo prédio da colônia penal em um espaço para abrigar as mulheres presas. A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública é de transformar o antigo prédio da colônia penal em um espaço para abrigar as mulheres presas. A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública é de transformar o antigo prédio da colônia penal em um espaço para abrigar as mulheres presas. A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública é de transformar o antigo prédio da colônia penal em um espaço para abrigar as mulheres presas. A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública é de transformar o antigo prédio da colônia penal em um espaço para abrigar as mulheres presas.